E aí 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 Amém. 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 Nê sandhá namãn a padeu no Cristo nandu náákou prema e nê deeva nê padeu lára Dasinu betti ismael bettu nê bága padeu E vishimu lô nê bhariai na shara a ji Nê tô choppo prajimá tony vina mou Isakku vala nai na dê Nê sandhá namo a nat A antyê náákou prema e nê padeu lára Abrahangá aru ki Enedi vidi banjju kumáralo nára káabatti Enedi vidi banjju lô yavar lô nêndi vassar A anna confiaceu lhe kou nna Isakku vala nai na dê Nê sandhá namo a nna Isakku vala nai na dê Nê sandhá namo a nna Káabertti Abrahangu tó matladadu Nê dvára Boolokumul avunna Sarva vamishamul Sakla vamishamul Abrahangu yakka sandhá namul Yavari dvára nê Parishilin chukkonná Prahavahatti yen telo yi ches tundi Migilana 7 kuri dvára káadu Nê yakka kumáru dhe inet A anaga nênu kôrukkunna kumarudu Isakku lô nunchi Loka rakshakudu Boolokanikki Rabothunna adu A anna Teleti cesthaadu Nekshatthra mô 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 Society lho Kanabadu Tundnáru Ná Prima Ná Pilal Adikyáru Daddy Marni Iñnti pahyni Yenndukku Shtar Kattal Kattal Nekshatthra mô 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 Evaraihti aneekulanu Nethi margulanik nadippiçtou Nethi margulanik nadippiçtou Manishu Niramtharamu prakási nakhshatramu Kavati nana Daddy, yandari inu Velaji mandi nini Ayniak nethi margulanik nadippiçtou Nadippiçtou nana naka Nizamayin nakhshatramu Nene ani Veda grandamu lu Daniel pandeira 3 Teleti chesstu nana nini Naa pilalak samadhanan chephya Nakshtramu 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 Bible N calveshtramu Então você está dizendo que 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 você está E aí 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 E aí